Essa é a esfera que está tendo em reunião de Ipco, que é que Aruba tem prometido que o governador Atomalo, que é cabelo de surpresa e que o povo de Aruba está tendo ansia, que tem um outro cabelo. San Marten, suposição, está tendo uma opinião de cabelo de San Marten também, algo que a Holanda está bem de acordo com ele, que só a dona faz a pergunta de que nós podemos esperar next, que agora pode vir a seguinte intervenção. A Holanda não avisa que a delegação não tem uma linha para a intervenção de Holanda. Porque se não tem uma linha, o Estado tem motivo para a intervenção. Também, se cabelo de surpresa, o senhor vai lá, e não vai surpresa, porque a Holanda tem dois anos para avisar, e está em casa, e o governo de Aruba. O Estado também roube mal na rua financeiramente, não está de acordo com ele. O Estado também tem um erro para que é para que é intervenir. Tem um erro, uma forma para que eu possa intervenir, como se usa o reglamento do governador, só a ofensão de Ruzela em combinação com o estatuto, e não vai vir a uma linha, e então não vai pedir a opinião da Estado, e a opinião vai ser também. E pendente da decisão de ativis, do Conselho de Rato da Estado, e agora é ponto a que, na hora, provavelmente, o siga discutindo no futuro. Então, o motivo, o motivo é suficiente para intervenção, não está de acordo. Está em forma com a Holanda decidir, de intervenir no reglamento do governador, artículo 2521, ou estatuto, ou uma combinação de todos, e não está de acordo. E não está em linha ainda.